Olha só a variedade, né? Vou deixar também aqui o contato, pessoal, aqui o endereço, né? Pra vocês. Olá, pessoal! Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês essa lojinha aqui bacana de artigos religiosos, pessoal, que também vende joias e acessórios. Fica bem... Logo aqui na esquina, né? Da Avenida Doutor Floro, né? Bem pertinho também aqui da Avenida dos Aluminhos, olha só. Bem fácil localizar. Fica aqui na esquina da Doutor Floro com a Rua Padre Cícero, né? A lojinha aqui, Arcanjos, artigos religiosos. Que a gente vai adentrar e mostrar aqui pra vocês, né? Essa lojinha aqui tem muita coisa bonita, pessoal, aqui, de artigos religiosos. Olha só aqui, olha. Novo início, né? Tem diversos santos, né? Muito bonito. Tem assim a Nossa Senhora Aparecida. Olha só. Nossa Senhora Aparecida, mas aqui R$28,00. Se você sabia, é só muito bonito. Muito bem feita, né? Muita variedade. A gente vai mostrar pra vocês aqui a variedade, né? Dessa lojinha. Fica logo na esquina, pessoal, aqui. Muito bacana mesmo. Tem aqui, né, pessoal? Santa Luzia, né? Aqui nessa parte. Tá com preço aqui. Tá sem o preço. A gente vai mostrando pra vocês, pessoal, aqui a variedade, né? Ó, aqui é o Padrecito. São, tem diversos tamanhos, né? Muito bacana, pessoal, aqui. A variedade, né? E a gente vai mostrando aqui pra vocês também. Tem diversos chaveiros, né, pessoal? Aqui, olha, tem a parte de R$8,50. As medalhinhas, pessoal, R$8,50. Muito bacana. Como também chaveiros, né? Você que visita o Juazeiro aqui, vê a variedade, né, de lojas lembrancinhas. Fica logo aqui na esquina, pessoal. Ó, tem aqui também diversos chaveiros, né? Aqui, ó, freio da minha alta, né? Únicas opções aqui de lembrancinhas. Tem essa daqui, pessoal, a parte de R$22,00. Essas daqui. Com vários santos, né? Uma mais miniatura. R$22,00. E tem essas também minozinhas de R$14,00, vocês olhem só. Muito bonito aqui. E tem muita variedade, né, pessoal, aqui. E essas platinhas também, ó, de madeira. Né? Vários santos. E a gente vai mostrando pra vocês. Outra lojinha, né? Com muita variedade aqui. E artigos religiosos, né, pessoal? Tem esses daqui a partir de R$32,00, né? R$32,00. Tem aqui o São Bento, né? Olha só. Nossa Senhora Guarda-Lupio. Tem também aqui o Santo Antônio, né? Tem aqui Jesus da Santa Chagas também, pessoal. R$32,00. É muito bacana também. Tem aqui também, ó, Nossa Senhora da Conceição, né? Essa daqui. Muito bonita aqui. Com muita variedade, pessoal. E tem aqui também diversos tipos de textos, né? A partir de R$18,00, né? Já encontra textos também aqui. Tem de R$12,00. De R$20,00. E com diversas cores, vocês olhem só que bacana. Muito bonito mesmo aqui. Tem também as pulseiras, né, pessoal? R$18,00, olha só. Tem diversas opções, né? Esses modelos. Tem até o quadricícero também aqui, pessoal. Acho que é de madeira, né? Muito bonito aqui, ó. Bem feita. E a gente vai mostrando aqui pra vocês a variedade, né? Tem aqui na parte de cima. A partir de R$15,00 também, né? Várias peças. Vamos tirando aqui e mostrando pra vocês. E aqui, olha, também uns quadros, né? A parte de R$25,00. São despedidos. Olha só. Também aqui nessa parte, né? E aqui também, pessoal, os monumentos, né? Tem R$38,00. Tem isso aqui de R$28,00. Esse é um cristal. Vamos apesar disso aqui. Olha só a variedade, né? Vou deixar também aqui o contado, pessoal. Aqui o endereço, né? Pra vocês. Essa lojinha tem muita variedade. E aqui também nessa parte, pessoal. Olha só. Tem esse monumento que tá aqui também. Bem decorado, né? Olha só. Tem esse padricício, pessoal. Com esses detalhes em pedras, olha. Que bacana. R$22,00. Muito bonito aqui. Olha só. Esse menorzinho também, né? Esses detalhes em pedras. Muito bonito, pessoal. E aqui também, né? Olha só. Tem outras opções de peças também. Muita variedade, né? Isso aqui é de R$15,00. Tem essa também de R$17,00, né? Muitas opções, pessoal. A gente vai mostrando pra vocês, né? Aqui. Essa lojinha. E aqueles religiosos que também nessa parte tem muita variedade. Tem aqueles santos menores também, né? Olha só. Aqui é a parte de R$23,00. Muito bonito, pessoal. Diversos. São Rafael, né? São Gabriel. Diversas opções. Aí tem essas outras também, né? De R$23,00. Olha só. Muito bacana. Só o pessoal de resina já. Muito bonito. As menores também. E tem essas aqui também decoradas, né? De R$20,00. Aqui Nossa Senhora Aparecida, né? Vamos mostrando aqui pra vocês, pessoal. A variedade de artigos religiosos. E tem essas peças também, ó. Tem essa Nossa Senhora Aparecida. R$27,00, pessoal. Aqui são jovens de R$45,00. Muito bonito. Aqui, olha só. E a gente vai mostrando pra vocês, né, pessoal? Aqui. Essa variedade de artigos religiosos. E a gente encontrou também aqui em Juazeiro. No outro, uma localização, né, pessoal? Fica logo aqui próximo também. A igreja Nossa Senhora das Doutes. Que já é descendo aqui essa rua. E aqui é a Avenida Doutor Floro, né? Que a gente mostrou aqui pra vocês. Essa lojinha de artigos religiosos. Aqui. Em Juazeiro do Norte. Só vou deixar o contrato aqui, né? Pra vocês ver o preço, né? Também detalhado. Aqui. Nessa lojinha, pessoal. Então é isso, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Mais uma opção aqui de lojinha de artigos religiosos. Em Juazeiro do Norte. Com muita variedade, pessoal. Tá aqui também. Uma ótima localização, né? De lá de do Norte. Bem próximo aqui à igreja Matriz, né? Então, se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.